Mateus capítulo 21, 33 a 44, olha só o que Jesus está dizendo nessa parábola, vamos aprender algumas coisas especiais, olha assim, atentai noutra parábola, isso é Jesus dizendo, preste atenção numa outra parábola que eu vou falar para vocês, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou nela uma torre e arrendou-a a uns lavradores e depois se ausentou do seu país, olha só, o dono daquele lugar fez uma obra especial, criou uma, vamos dizer assim, uma pequena fazenda, organizou tudo, fez tudo o que precisava fazer, construiu, edificou e entregou aquilo nas mãos de alguns cuidadores, que arrendaram aquela propriedade e ele então, depois de entregar nas mãos daquelas pessoas, ele se ausentou dali e foi para uma terra distante, ausentou-se e depois se ausentou do país, tudo indica que ele mudou até de país, estava longe, deixou por conta daqueles arrendatários, mas ele tinha deixado tudo organizado, tudo preparado para que aquela vinha viesse a produzir, não é verdade? Então veja o que aconteceu, ao tempo da colheita, depois de que passou esse tempo, ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavadores para receber os frutos que lhe tocavam, então depois da colheita, passou o tempo da colheita, ele enviou seus servos para receber o fruto daquele trabalho que foi realizado ali, o aluguel daquela propriedade e os frutos que lhe cabiam, resultado do que aconteceu de bom naquela propriedade. Olha o que aconteceu com aquela situação lá, quer ver? E os lavradores agarrando os servos, servos que foram lá buscar os frutos, né? Os lavradores agarrando aqueles servos, espancaram, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então os que foram buscar os resultados daquilo que foi uma bênção para aqueles arrendatários, agora ao invés deles alegremente pagar a parte que eles deviam ao que arrendou, eles fizeram foi matar o mensageiro, fizeram foi espancar o mensageiro, fizeram foi apedrejar o mensageiro. Olha o que que acontece então na parábola de Jesus. Aí o dono viu que tinha acontecido aquilo, ele enviou ainda outros servos em maior número, ele mandou novos servos lá em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Então ele estava insistindo em receber a parte dos frutos e eles então mataram aí, apedrejaram e machucaram os outros enviados, os outros mensageiros. Veja o que que Jesus acrescenta nisso aí. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho dizendo, ao meu filho eles respeitarão. Não respeitaram meus servos, certamente respeitarão o meu filho. Então mandou o filho lá, olha o que que acontece. Mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, olha o que que os lavradores pensaram. Este é o herdeiro, ora vamos matemos-los e apoderemos-nos da sua herança. Então já que agora este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos nos apoderar da vinha, vamos nos apoderar da sua herança. Olha só a cabeça daqueles arrendatários, como é que eles terminaram fazendo o que eles achavam que era importante fazer para possuir aquela vinha que tinha sido entregue a eles, para que eles fossem responsáveis por ela, devendo produzir frutos nela. Olha como é que Jesus vai concluir essa parábola, olha só. Agarrando o filho, lançaram-o para fora da vinha e também o mataram. Então, encerraram aquela jornada trágica. Mas olha o que que Jesus acrescenta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará àqueles lavradores? Então, Jesus está perguntando aos seus discípulos. Quando vier o Senhor da vinha, o dono da vinha, o que que vocês acham que Ele vai fazer com aqueles lavradores? Mataram os seus primeiros servos, mataram os segundos servos e por fim mataram o seu filho. Veja só o que que aconteceu. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos no seu devido tempo. Então, na cabeça dos discípulos, ele diz assim, sabe o que eles vão fazer? Ele fará perecer horrivelmente a estes malvados, tomará a vinha deles, dará para outras pessoas que a seu tempo farão a vinha prosperar e frutificar. Jesus vai concluir a parábola da seguinte maneira. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras, nunca leste nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês viram isso escrito na escritura? Que a pedra angular que todos rejeitaram, ela vai ser a pedra principal em cima da qual todo edifício vai ser construído. E aí ele conclui dizendo, querido? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então ele está dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês é que do mesmo jeito que aconteceu com aquela vinha, vai acontecer com vocês. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser ofertado a outros que saberão administrá-lo, cuidar dele e os frutos e que ele seja capaz de produzir os frutos e a seu tempo esses frutos cumpram o seu propósito. Aí terminando aí tem mais um versículo, né? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, né? Então até aí verso 44. Queria compartilhar com vocês esta manhã essa parábola de Jesus sobre a nossa prestação de contas sobre o que ele deixou sobre nossa administração. Aqui está dizendo que o Senhor Davi deixou sobre aqueles arrendatários uma propriedade e ele voltaria para buscar a prestação de contas do que era justo, a produção dos frutos. Então, quero falar sobre a nossa prestação de contas. O dia que o Senhor vai buscar de cada um de nós a prestação de contas que ele deixou sobre nossa responsabilidade. Você sabia que Deus deu a você uma parte do reino que você administra e que ele espera que você produza os frutos dignos desta participação no reino? Você tem esta consciência? Porque parece ali uma coisa difícil e ruim da gente assimilar como se fosse algo que estivesse acontecendo conosco. Imagine, se olhando para ali a gente acha que aquelas pessoas foram más, que aquelas pessoas não fizeram o que deviam fazer, que aquelas pessoas cometeram um ato insano. E se o Senhor mandasse buscar os frutos da sua vinha nas nossas mãos? Como é que nós responderíamos a isso? Como é que nós responderíamos ao Senhor da vinha sobre a nossa produtividade na sua vinha? Que frutos teríamos a lhe mostrar? Que frutos teríamos a lhe apresentar? E de que maneira reagimos quando as pessoas solicitam de nós estes frutos em nome do Senhor? Matamos o que solicita? Violamos o que solicita? Maltratamos o que solicita? Ou lhe apresentamos os frutos do Senhor conforme o Senhor espera que seja feito? Entenderam aí? Quando as pessoas enviadas pelo Senhor ao nosso convívio, na expectativa de que recebam de nós os frutos do reino, como nós as tratamos? Como nós as acolhemos? Como nós as recebemos? Como acontece isso no ambiente da nossa família? Quando se espera conseguir os frutos daquilo que o Senhor nos confiou? Como é que nós tratamos a entrega desses frutos? O repartir desses frutos? Quando chegam a nossa igreja para receber aqui os frutos procedentes da nossa administração, desta parte do reino que nos toca, como é que nós entregamos os frutos? De que maneira compartilhamos os frutos? Ou será que nós, chateados, queremos eliminar aqueles que querem ver nas nossas vidas os frutos? Mais do que ver nas nossas vidas os frutos, querem receber das nossas mãos os frutos? Ali naquela parábola foi triste. Quando as pessoas chegaram em nome do Pai para receber os frutos, eles mataram aqueles que foram lá buscar os frutos? Apedrejaram aqueles que foram? Isso muitas vezes representa o sentimento que a gente tem sobre aqueles que nos cobram os frutos do Espírito. Isso representa muitas vezes a chateação que a gente tem quando o outro espera receber de nós os frutos do Espírito. Ou as manifestações das bênçãos que Deus derramou sobre nós. Porque nós estamos engajados na sua vinha e Ele nos abençoou. Então separei algumas ideias aqui. Olha só, Deus criou aquela situação. O Senhor criou aquela situação, assim como Deus criou o mundo. E entregou a sua criação ao cuidado do ser humano. Nós somos responsáveis pela criação de Deus. E Deus nos deu um espaço onde nós podemos produzir em seu nome, para a sua honra e para a sua glória. Não é assim? Então Deus nos deu a bênção de podermos ficar com tudo que é possível de produzir. Mas Ele espera que desta produção algo volte para Ele como uma maneira de honrá-lo. por causa da vinha que Ele construiu e nos deu para administrar e explorar. Isso vale para a sua profissão, vale para a sua família, vale para a sua vida, para a sua saúde, vale para a sociedade, vale para um país. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é o ouro e a prata. Então do Senhor é a plenitude de todas as coisas, porque foram criadas por Ele. Ele é o Deus poderoso da criação. E Ele nos legou esta criação, na expectativa de que nós pudéssemos administrar, cuidar, gerar riqueza de natureza espiritual, material, emocional, em todos os aspectos. A expectativa de Deus é que nós pudéssemos gerar bênçãos, frutos dignos do seu reino. E esses frutos são recolhidos pelo Senhor, não porque o Senhor precisa do nosso ouro ou da nossa prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós é que estamos administrando o que é dEle. Para a honra dEle, para a glória dEle. Ele é que nos está dando para nós a bênção e a oportunidade de gerenciar aquela parte da vinha que Ele preparou e entregou nas nossas mãos a minha profissão, a minha empresa, o meu trabalho, o meu negócio, a minha família, a minha igreja. São partes do reino, da vinha do Senhor que Ele entregou nas nossas mãos. Com o objetivo de organizarmos, trabalharmos ali e produzirmos frutos. E destes frutos que nós produzimos aqui, o Senhor espera receber a sua parte. Por que o Senhor espera receber? Porque Ele quer que haja em nosso coração generosidade. Ele quer que haja em nosso coração gratidão. Ele quer que haja em nosso coração reconhecimento. Daquilo que Ele nos deu para administrar e gerenciar é dEle. Ele entregou nas nossas mãos como um ato de confiança, de amor, de cuidado. E Ele disse, meus filhos, trabalhem nisso que eu deixo sobre a responsabilidade de vocês. Cuidem disso. E depois eu mandarei pessoas para vir recolher os meus frutos. Ou seja, trabalhem de tal maneira que vocês produzam uma frutificação tão extraordinária que os meus mensageiros vão receber das mãos de vocês esses frutos. E quem são os mensageiros do Senhor? São aqueles que Ele nomeou para que viessem aqui encontrar no meio de nós os frutos que nós devemos produzir porque estamos trabalhando na vinha dEle. Esses mensageiros são aqueles que Deus vai juntando a nós. São aqueles que vêm sofridos. São aqueles que vêm de alguma maneira precisando do nosso cuidado, da nossa atenção. Precisando ser alimentados com os frutos que nós produzimos na vinha do Senhor. São aqueles que vêm aqui para serem abençoados por aqueles que trabalham na vinha do Senhor e que cuidam das coisas do Senhor. Então Deus nos abençoou para sermos abençoadores. Então o Senhor disse, você tem que trabalhar, tem que produzir, mas você não pode gastar tudo que você consegue produzir. Porque uma parte disso tem que ser para abençoar o reino, para abençoar aqueles que vão chegar aí e vão precisar receber das suas mãos os meus frutos. E fruto aqui não é dinheiro. Fruto aqui é misericórdia. Fruto aqui é amor. Fruto aqui é benignidade, é bondade, é domínio próprio, é transparência. Fruto aqui é tudo que a personalidade do cristão pode produzir como fruto do Espírito que habita em nós e trabalha através de nós. Então o que esperava o Senhor daquela vinha era receber frutos. Então se ele queria receber a parte dele é porque a vinha produziria muito mais do que a parte dele. Então meus irmãos é importante entender que quando ele falou daquela vinha, ele disse que a vinha seria muitíssimo produtiva. E que aqueles que arrendaram a vinha podiam devolver apenas uma parte pequena, que era o aluguel da vinha. Mas sabe o que fizeram? A ganância o que faz? A visão distorcida da justiça e da equidade, sabe o que faz? Mata o outro, destrói o outro, machuca o outro, apedreja o outro e fica com 100% da vinha. Como se isso fosse uma coisa boa. Sabe o que acontece? O Senhor tira a vinha da sua mão e bota na mão de outro que tenha a sensibilidade que você não teve. A sensibilidade que eu não tenho. A sensibilidade que a igreja não tem. A sensibilidade que a família não tem. Então o que o Senhor está dizendo nessa parábola? Cuidado, porque vai chegar o dia da prestação de contas. E nesse dia, você apresentará ao Senhor os seus frutos. Ou você matará aqueles que o Senhor nomeou para identificar entre vocês os seus frutos. É muito interessante isso e é muito sutil. Mas a vida cristã é isso. Todos nós prestamos contas diariamente daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós administrarmos, para nós gerenciarmos, para nós, enfim, produzirmos. E disto, certamente, alguém vai se beneficiar além de nós. É quando nós transbordamos e o que transborda de nós abençoa os outros. Nosso açude encheu. Nossa vida está plena. Então, o que vai exceder vai abençoar pessoas. Mas o que encheu na nossa vida não é nosso. É do Senhor. Ele só está nos abençoando porque nós trabalhamos na sua vinha. Ele abençoou o nosso trabalho. E Ele espera que o nosso trabalho seja tão frutífero que parta de cada um de nós aqueles frutos que vão honrar o nome dEle e vão abençoar outras áreas que Ele quer abençoar. Além de estar abençoando a nossa vida e a nossa... Então, Ele construiu uma vinha e arrendou aos lavradores e ausentou-se. Ele construiu a sua vinha. Tudo que tem no mundo é a obra de Deus na construção. Ele colocou isso na sua mão, na parte que você está, na sua área de influência. Ele colocou algo especial na sua mão. Sabe o que Ele fez? Ele disse, tome conta disso. Cuide disso. usufrua dos benefícios disso. Mas saiba que você vai prestar conta disso. Dos frutos que você conseguir, você vai compartilhar. E Ele se ausentou. Se ausentou por quê? Porque Ele confiou que aquelas pessoas eram leais. Ele confiou que aquelas pessoas eram honestas. Ele confiou que aquelas pessoas eram sinceras. Ele confiou que aquelas pessoas fariam de acordo com a regra do jogo. Ele confiou que aquelas pessoas fariam segundo a sua constituição. Ele acreditou que aquelas pessoas fariam o que era correto fazer. E quando chegou o tempo do contrato, Ele volta para prestar contas, para receber o resultado da dedicação, para receber o resultado do trabalho. E sabe o que Ele recebe? Uma reação violenta? Uma reação agressiva? Isso é quando nós não percebemos que tudo que está debaixo da nossa gestão é do Senhor. Nós só somos mordomos do Senhor, porque a Bíblia diz que nu. Nós chegamos para esse mundo e sabe, nós vamos sair dele nu também. Só vamos sair vestido, porque alguém vai vestir alguma coisa em nós. Mas lá na sepultura, não adianta nada. Nem uma roupa de bronze, nem de diamante, nem de coisa nenhuma, porque ali não está mais a sua vida, só seus restos mortais. O que adianta essa agonia toda que estes homens fizeram de violentar, de machucar, de maltratar, por causa de alguns poucos frutos, quando eles já tinham recebido tanto mais? É a pessoa saber administrar as coisas de Deus para honrar, glorificar o nome do Senhor e abençoar a vida de todos aqueles que estão nas suas áreas de influência. Então, ele se ausentou, mas se ausentou com a propósito de um dia voltar. Imagine que Jesus Cristo deixou, o Senhor deixou todo esse mundo, deixou a sua igreja e disse, eu edificarei a minha igreja. Nós celebramos a ceia do Senhor de vez em quando, aqui, cada mês. E nós sempre lembramos que um dia Ele vai voltar. A Bíblia não diz que Ele vai voltar? Ele é o Senhor da vinha, sim ou não? Você é o que está usando a vinha dEle, sim ou não? Você está produzindo frutos para o reino dEle, sim ou não? De que maneira você está administrando estes frutos? Eles estão abençoando a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor? Sim ou não? Aí você para e diz, sim ou não? Sim. Aí você diz, sim. Sim ou não? Sim. Pronto, estou. Minha vida é um canal de bênçãos para todos que estão ao meu redor. E aí Ele vai voltar. Você acredita que Jesus vai voltar? Quando Ele voltar, Ele vai sentar num trono justo e Ele será um justo juiz e Ele vai separar bode de cabrito, de ovelha, vai separar joio de trigo, vai separar tudo que não é identificado com o projeto dEle, tudo que desvirtuou o projeto dEle, daquilo que é o projeto dEle, é o propósito dEle. Por isso que Ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua, justiça e todas as demais coisas vos serão. Então começa com o reino dEle, começa com a justiça dEle, começa com fazer a coisa certa do jeito dEle e todas as demais coisas serão. Deus tem bênçãos e mais bênçãos para acrescentar às nossas vidas. Ele só quer que a gente ajuste a vida ao eixo que Ele estabeleceu. O eixo é primeiro o reino, a justiça do reino, as coisas certas do ponto de vista de Deus e as coisas secundárias acontecerão no tempo aprazado, da maneira aprazada. e o Senhor espera a nossa prestação de conta. No tempo da colheita, os frutos que a gente colhe daquilo que o Senhor deixou sobre nossa responsabilidade, nesse tempo Ele enviou os seus servos para receber os frutos. Imagine Deus enviando os seus servos para receber os frutos da minha mão. E os servos do Senhor estão todos aí, eu estou aqui cheio de frutos e eu vou matar vocês, vou apedrejar vocês, ou vou distribuir os frutos que o Senhor me deu, me permitiu colher. E se você for aquele que Deus permitiu colher, agora você está com os frutos na mão. O que você faz com esses frutos? Você mata aqueles que te procuram precisando parte desses frutos ou você sabe repartir as bênçãos de Deus com aqueles que estão dentro da sua área de influência? É importante. O Senhor diz, no tempo da colheita, Ele enviou os seus servos para receber os frutos. Deus está nos dando bênçãos. Deus nos deu algo especial. Uma família, um trabalho, uma empresa, um emprego. Deus nos deu algo especial. E Ele acha que no tempo da colheita, Ele vai ver que os frutos apareceram e que os frutos são para abençoar a nossa vida e abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Está dizendo, por último, enviou-lhe seu próprio filho. Você se lembra da passagem? Diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos servos do Senhor, filhos do Senhor. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, não nos iludamos. As coisas que estão sob nossa administração não são nossas, são dEle. E tempos em tempos, Ele vem para o que era seu, para o que é seu, inclusive você é dEle. Você faz parte daquilo que pertence ao Senhor. e você não vai recebê-Lo. Talvez você vai pensar, se o Senhor entrar na minha vida, vai atrapalhar os meus negócios. Porque você pensa que os negócios são seus, não são, são dEle. A menos que você esteja usando as coisas dEle para fazer coisas erradas. Aí você está desvirtuando o propósito de Deus. Mas se você está fazendo a coisa certa, o Senhor vai honrar, vai abençoar, e Ele, ó, quando vier o dono da vinha, o que é que Ele vai fazer com aqueles lavradores que mataram o seu próprio filho? Você sabe que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário? Você sabe que Ele levou sobre si as nossas dores e tudo mais? Você sabe que Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam e antes o colocaram na cruz? O que você acha que o Senhor, Deus Poderoso da Criação, vai fazer conosco? se nós como humanidade estamos fazendo isso com o Filho Dele? É importante a gente se sensibilizar que o Senhor nos deu a chance de nos restaurarmos em Cristo. A cruz de Cristo foi para levar sobre si as nossas dores, nossos pecados, foi para levar as nossas incoerências, os nossos conflitos, as nossas ganâncias, as nossas angústias de alma, foi para isso que a cruz de Cristo existiu. Por isso que crucificados com Cristo nascemos de uma velha vida para uma nova vida porque depois da crucificação vem a ressurreição. Crucificados com Cristo ressurgimos para uma novidade de vida e quem está em Cristo é nova criatura. Não deixar que os sentimentos e as práticas da velha criatura, da carnalidade humana, predominem sobre as práticas do Espírito, do fruto do Espírito, das coisas boas de Deus. Porque isso é que vai fazer de nós, homens e mulheres, vitoriosos, né? Nós queremos muitas vezes as bênçãos de Deus. Queremos os frutos de Deus, mas não queremos o Senhor das bênçãos. Não queremos o dono da vinha porque o dono da vinha atrapalha muitas vezes o nosso dia a dia. Atrapalha os nossos prazeres, atrapalha os nossos sentimentos, atrapalha a maneira como nós achamos que as coisas devem ser. Porque muitas vezes Ele vai exigir de nós arrependimento, vai exigir de nós revisão de caminho, vai exigir de nós confissão de pecado, vai exigir de nós quebrantamento. Ele vai querer os frutos do Espírito. E aí pra gente, como a gente não tem ou como a gente não está pronto para dar, o que que a gente vai fazer? vai evitar o Senhor da vinha, vai evitar os profetas, vai evitar aqueles que Ele enviou. Porque a Bíblia diz que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, falou-nos ultimamente pelo Seu Filho. Ele veio, Seu Filho veio pra falar conosco, pra saber da nossa gestão nesse mundo, pra saber da nossa liderança nessa igreja, pra saber da nossa liderança nessa família, pra saber da nossa presença nesse mundo. Ele veio pra saber o que que nós estamos fazendo com as bênçãos que Ele deixou sobre nossa responsabilidade. E então, o que que vamos fazer com Ele? Senhor, bem-vindo. O Senhor é muito bem-vindo aqui. Olhe quantos frutos, Senhor. Aquele ali é um fruto, aquela lá é um fruto, aquele outro é um fruto, aquele outro é outro fruto. Aquilo é... E aí nós temos uma igreja cheia de frutos para apresentar ao Senhor. Frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de benignidade, frutos de bondade, frutos de confiança, frutos de fé, frutos de dependência do Espírito, frutos, 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 Senhor. Entra, entra na Tua casa e recebe os frutos da Tua casa. Entra na nossa família e recebe os frutos da nossa família. Entra na minha casa, uma casa de bênção, uma casa onde há milagre, onde há oração, onde há... Entra, Senhor, e veja a frutificação que nós estamos fazendo com a bênção que o Senhor derramou sobre nós. Entra em qualquer área de influência nossa. Entra na nossa empresa, Senhor, e veja a frutificação. Entra na sociedade onde nós trabalhamos e veja onde está a minha mesa de trabalho, a frutificação, onde está a minha profissão, a frutificação, onde está a minha atuação, Senhor, veja os frutos e as pessoas estão se beneficiando desses frutos que eu estou produzindo dia após dia. mercê da bênção do Senhor sobre a minha vida. Pode vir, Senhor, pode vir buscar os frutos, o Senhor vai encontrá-los. Não vai encontrar figueira cheia de folha, mas sem fruto. O Senhor vai encontrar vidas frutíferas que têm os frutos que o Senhor espera encontrar naqueles que proclamam o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E assim o Senhor Jesus Cristo diz, eu botei uma pedra aí principal que é o meu filho. Tudo que se edificar sobre ela fica firme. Se ficar fora dela ela vai rolar por cima e vai virar pó. Você quer virar pó? Então, não fique debaixo, não fique fora. Construa sua vida em cima da pedra angular. Use a rocha para edificar. Porque vai vir tempestade, vai vir problema, vai vir tudo que possa acontecer. Mas você vai ficar firme porque você está construído sobre a rocha. Então, meus amados irmãos, nesta manhã eu fiquei assim com tanta vontade de compartilhar isso com vocês, sabe por quê? Porque Deus abençoa a nossa vida. Se a gente frutifica o fruto do Espírito. E se frutifica o fruto do Espírito a gente não tem medo dele. Nem quer rechaçar ninguém que venha procurar o fruto do Espírito na nossa vida. A gente vai querer antes de tudo repartir os frutos e mostrar que a bênção do Senhor é sobre nós. E porque a bênção do Senhor é sobre nós, ela vai além de nós abençoar outras pessoas. Deus disse uma vez para o Abraão assim, Abraão, vou abençoar sua vida. Sua vida vai ser uma bênção. E todas as nações da terra serão abençoadas através da sua vida. então sua vida é uma bênção de Deus. Nunca deixe que a sua vida se desvie dos caminhos do Senhor. Bote o reino de Deus como norte, como bússola da sua caminhada. Frutifique. E nunca tenha medo daqueles que vão querer encontrar em você os frutos do Senhor, os frutos do reino. Porque você estará frutificando e sempre terá frutos para prestar contas daquilo que Deus te deu para administrar e gerenciar. Ele vai abençoar porque ele precisa de pessoas abençoadas para serem pessoas abençoadoras. E às vezes Deus quer abençoar uma pessoa, ele vai usar sua vida para abençoar aquela pessoa. Deus quer abençoar uma igreja, vai usar sua vida para abençoar aquela igreja. Deus quer abençoar a sociedade, vai usar sua vida para abençoar a sociedade. Deus quer abençoar, quer abençoar, quer abençoar, vai usar minha vida, sua vida, sua vida, sua vida, vai usar nossa vida, e o que que nós precisamos? Trabalhar de tal maneira que o nome dele esteja glorificado, e apresentar os frutos dignos do arrependimento, da nova vida da fidelidade ao seu rei, amém? não estamos falando de dinheiro estamos falando de vidas consagradas no altar dinheiro é consequência, bens materiais são consequências porque Deus é o senhor do ouro e da prata, a hora que ele achar que você deve ter um pouco mais de prata, ele lhe dá a hora que ele achar que você precisa ter um pouco mais de ouro, ele lhe dá porque ele vai fazer isso, porque ele quer usar sua vida, para sua vida fazer alguma coisa importante para o reino dele ele não está preocupado com os gananciosos ele não está preocupado com os carnais que querem fazer que ele viu o metal o objeto principal da sua vida ele está preocupado com aqueles que querem frutificar para honrar e glorificar o nome dele por isso que a bíblia diz sobre Jesus, ele diz assim pai, eu glorifiquei-te na terra tendo consumado a obra que o senhor me deu a realizar cada um de nós pode dizer a mesma coisa senhor, eu quero glorificar-te na terra conduzindo a obra que o senhor me deu a realizar tudo que o senhor quer que a gente seja antes de tudo ele nos prepara para ser não queira apenas as bênçãos de Deus queira o Deus de todas as bênçãos porque ele sabe o que é bom para nós e esse texto fala a seu tempo chegou a colheta Deus está trabalhando conosco para no tempo certo nos fazer prosperar naquilo para o que ele nos qualificou nos enviou se você é um enviado de Deus não tema o senhor tem para você uma bênção especial um cuidado especial não para você ser melhor e arrogante sobre os outros mas para você ser uma pedra que se junta a essa pedra principal para construir o edifício de Deus a casa de Deus a morada de Deus onde muitos vão se abrigar porque ela vai ser uma casa de bênção amém milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui mas muitas pessoas perguntam todo dia onde é essa igreja de onde é essa igreja de onde é essa igreja esta igreja é a igreja batista alvorada em Fortaleza no estado do Ceará fica na avenida padre Antônio Tomás em frente ao hospital batista de Fortaleza se você mora em Fortaleza não tem alguma igreja está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica venha venha nos visitar venha nos conhecer venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui